Olá meus amores, sejam muito bem vindos ao meu canal com vocês que lá aqui para um vídeo e o vídeo de hoje é para falar sobre a minha rotina de beleza, os cuidados que eu tenho com a minha pele, principalmente aqui o rosto e tal. Bom, hoje eu não tenho maquiagem nenhuma, já acordei de manhã cedo, já fui trabalhar, pus ligeiramente um blushzinho, um iluminador e o batom que já vazou também, enfim, vamos pretend, vamos supor que está na minha hora de dormir, só que não, não está, mas eu só quero vos mostrar mais ou menos a minha rotina, normalmente eu acho que eu sou mais regrada aos finais de semana ou então à noite, quando eu não vou trabalhar no dia seguinte, lembro-me que nunca mais lavei o rosto com a escova, nunca mais lavei o rosto com, por exemplo, com o olho, com o cleanser e não sei o que, então aí é que eu faço. Entretanto, queria vos mostrar, mas ou se calhar vou fazer um tour daqui da minha casa de banho, que recentemente fizemos umas mudanças, nós aqui tínhamos armários grandões que a pessoa não utilizava para nada, então decidimos pôr prateleiras, ficou muito mais prático, muito mais fixe e quem sabe vou fazer um tour, ainda não sei, vai depender porque não sei se vocês sabem, mas acho que não, aqui no canal eu não contei, que no mês passado estava a chover e ventos fortes, caiu-nos um quarto, entretanto não está sendo muito fácil ajustar aqui em cima, estamos sem ar-condicionado, mas eu mesmo assim estou a dormir aqui, enfim, venho aqui contar este incidente, aliás, eu já contei no meu Instagram, por isso se alguém viu os stories, deve se lembrar, a dinâmica não pode parar, então a gente vai fazendo o que pode, né, então vamos ver se vai sair o tour ou não, porque eu estou sem roupa no meu closet, e provavelmente queria que não, mas vamos ter que sair de casa, não sei, pronto, é uma suposição. Quando eu faço maquiagem e quando, mesmo que for, ups, mesmo que for só um bocadinho, eu uso sempre estas toalhitas para limpar o rosto primeiro, elas são de coconut com aloe vera, com babosa, eu tenho por hábito comprar só este pacote, e entretanto no meu serviço tem uma variedade enorme, bom, é aquela coisa, acho que é o desenho do pacote também, mas também é o hábito do cheirinho que fica no meu rosto, entretanto eu acho que para o mês eu vou experimentar outras, já temos lá, eu antes era da Neutrogena, depois passei para a marca Simple, que também acho que vende em Portugal nos supermercados, e então agora estou nessa por causa do cheiro, eu acho, porque acho que desce super bem com a minha pele do rosto, e eu super adoro, como vos disse, não pus base, pus só um blushzinho e um iluminador, então é mesmo para remover isto, ah, e pus também mascara, pus também o rímel, normalmente a toalhita não elimina o rímel como eu gosto, então sou mesmo uma lavagem para eliminar, mas eu adoro essas toalhitas, porque ao contrário daquilo que as pessoas dizem, eu por exemplo nunca fui apologista, aliás nem nunca usei as toalhitas de bebê, na altura aqui ainda não via, tipo, por exemplo, quando eu estava em Portugal, ou quando estou em Angola, eu prefiro usar mesmo desmaquilhante, desmaquilhante para tirar, ou então uso a minha querida água da Bioderma, esta aqui, eu acho que até estou a poupar, não sei, que já é de Portugal, vocês podem ver, está escrito em português, eu sou bem fã desta água, então quando vejo que a coisa já está a acabar, eu paro de usar e pego noutra, que é o caso aqui, deste meu cantinho, por mais que eu arrume, como é diariamente onde eu venho, então fica sempre desarrumado, mas pronto, não está assim, está desarrumado, eu uso entre uma e duas toalhitas destas, que super funciona, super dá para promover, quando tem maquiagem obrigatoriamente, são duas, tenho aqui o meu baldezinho para ir deitando as minhas coisas, quando eu vejo que o rosto já está assim semi-limpo, só um minuto, esqueci de acender a luz, bom, acho que vamos ficar com um bocado de mais iluminação, ligeiramente, não sei, e quando eu vejo que o rosto já está mais ou menos com isso, estou removendo a toalhita, então eu ponho já, estão a ver, está a desaparecer, eu tenho que vos mostrar a evolução disso, que estava mesmo bem escurinho, mas como eu tenho usado o óleo de tea tree, super tem funcionado, então, depois disso, eu faria, uso este óleo de limpeza da Tatsa, já é antigo, mas, este óleo vem em um kit que eu comprei, eu acho que eu vou novamente comprar este kit, bom, entre olhos de lavagem eu vou variando, eu tenho este óleo que eu comprei o ano passado nas férias da Chanel, ainda não é dos olhos que eu gosto muito, mas mesmo assim já estou a usar, vou usando devagar e bem, mas o que eu uso normalmente para a limpeza do meu rosto, e se for a altura de limpar o rosto bem, 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 uma limpeza mais profunda, eu uso este do óleo aqui, uso a minha escova com este creme de limpeza da Chanel, que é a mousse do Sir, anti poluição, mas essa eu uso assim, vou alternando uma vez por semana, acho que essa semana ainda não usei não, já, acho que já deve ter usado, não me lembro bem, e depois tem também este aqui, que é um queridinho, que é da Chanel, é desmaquilhante também, mas se eu for usar este aqui, eu já não uso a escova, então com a escova tenho o cuidado de só usar com aquele que eu mostrei ali, este aqui eu uso mais sozinho, ou então com um discozinho de algodão, é que eu uso, passo e não sei o que, e depois, por exemplo, agora eu lavei com isso, posso ou não passar um coisa, um olho, então vou-vos passar este olho aqui, da Tatsa, como é o que está aqui a mão de semear, e é mesmo, eu ainda não vou dormir, vou à rua, e pronto, ele é mesmo o olho, mais espantozinha, depois passo, não faz grandes espumas, mas limpa, que é uma maravilha, o gosto não está muito sujo, mas como teve sol, não sei o que, eu já estou a sentir aqui, e assim, por exemplo, faço coisas circulares, eu estou a sentir umas burbulhas aqui a vir, não sei porquê, talvez do período que esteja aí a vir, e aí, então, vou lavar o rosto, e olha, estou a sentir mais outro aqui, eu tenho tendência, gosto de querer rubentar, ele não faz espuma, mas super limpa bem este olho, e nem é oleoso, é engraçado, por isso, aliás, a linha da Tatsa toda, é uma linha muito, muito boa, lavo o rosto com água selada, que também faz subvenção, é que uma das coisas que eu limpo sempre o rosto, eu limpo o meu rosto sempre, sempre, se não tiver, eu tenho sempre o cuidado de comprar, para ter, eu aprendi isso com a Marcela, e desde então, eu já não passo toalha no meu rosto, a não ser que seja toalha para tirar, para tirar a máscara, recentemente eu fiz uma máscara, qual foi a máscara? Ah, fiz essa máscara aqui da Kiehl's, e eu disse, acho que eu fiz no meu stories do Instagram, o único produto da Kiehl's que eu tenho, que eu me lembro, né, é este, e que também não uso com muita frequência, porque não fiquei muito fã dos produtos da Kiehl's, mas isso é como tudo, aqueles produtos que a gente usa e gosta, né, a gente é fiel e pronto, aqueles que a gente experimenta, um tipo, não fica assim muito convencida, então, deixa de usar, mostrei o olho de tea tree que eu uso, que é por causa das manchas aqui, eu tenho muitas manchas, não vou usar agora, porque eu normalmente uso de manhã, e acho que eu já puse hoje de manhã, não tenho bem a certeza, então não vou usar, o que eu vou usar agora, porque estou a sentir umas borbulhas aqui, aqui e tal, vai ser, vão ser umas folhinhas de, esta marca Bill Pill New Gen, eu comprei na Sephora, uma das últimas leis que eu fiz na Sephora, já há muito tempo que eu não vou à Sephora, e são uns disquinhos de limpeza do rosto, eu adorei, embora eu não confie já muito mais nos produtos da Sephora, porque eu trabalho diretamente na secção de beleza, e acho que são super baratos lá no meu serviço, então, olha, este lado aqui faz uma esfoliação excelente, aos poros, eu aqui tenho mesmo que limpar, é uma área que super precisa, meninas, não se esqueçam, agora é capaz de não me verem assim tanto, tanto, mas, sujou um bocadinho, sim senhora, mas só um bocadinho, porque eu já limpei o rosto, e é sinal que o rosto não está assim tão sujo, continua, acho que não tem nada, vou tirar os dedos, um bocadinho, ligeiro, e eu, por acaso assim, eu gosto, quando o meu rosto, quando eu tiro, quando eu estou limpar o meu rosto, e vejo que não está a sair muito, não sei se vocês conseguem ouvir, que está mesmo a fazer uma ligeira esfoliação, está aqui, como sinto o que eu faço sempre, vou usar aqui atrás das orelhas, nunca se esqueçam, isso eu faço no banho, mas também faço, uau, está sujo, mas não está tanto, senão ia aparecer mesmo no banho, isso eu faço no banho, mas também faço sempre que eu estou a lavar o meu rosto, estão a ver, há vezes, isso é porque eu tenho limpo o meu rosto com frequência, há vezes que aqui sai mesmo muita sujidade, isso é natural, meus amores, porque nós estamos na rua, apanhamos, apanhamos poeiras, e não sei o que, não sei o que, então o rosto absorve muita coisa, por isso é que é importante, há pessoas que fazem, cuidam da sua rotina, é de manhã à noite, eu adaptei um sistema na minha rotina de beleza, para poupar, juro-vos que é isso, para poupar os meus produtos, eu não faço como devia fazer, mas entretanto, quando eu acho que o meu rosto precisa de cuidados intensivos, é que eu sou mais rigorosa, entretanto, outro produto que eu uso com alguma regularidade, mas por ser muito caro, e eu querer poupar, né, como eu fiz isto, é este aqui, que é da Givenchy, é o Leçon Noir, esse eu já falei muito, e eu estou a usar pela segunda vez, é um produto que super vale a pena, é caríssimo, mas vale a pena o investimento, pois é, meus amores, depois também tem o sérum, e tem o creme dos olhos, e eu estou mesmo a precisar de creme dos olhos, mas como eu não vou dormir e ainda vou à rua, então não convém eu aprofundar este vídeo, esta é a minha rotina, então, é mais ou menos assim, que eu faço, eu lavo bem a cara com água, não passo tônico, que eu comprei o tônico do Mario Badesco e não gostei, agredi um bocado o meu rosto, então não tenho tónicos ultimamente, e quando eu quero que o meu rosto fique melhor, eu paro um bocadinho de usar maquiagem, principalmente para mim, que não uso só uma base, eu estou constantemente, hoje dá-me para usar essa, mas dá-me para usar aquela, também por motivos de poupada, é que às vezes os produtos ficam descontinuados, então é um problema para depois ter os outros, bom, eu já sei que este vídeo vai se tornar longo, quando é a rotina de beleza, está safada e tal, então espero que vocês tenham gostado, se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem, perguntem-me, que eu vou responder, desculpem, tive que voltar, para vos dizer que agora vou passar um creme hidratante, e como estamos aqui, vou mesmo usar o meu leçon no ar, para vocês verem, assim, como é que ele fica no rosto, para poupar, eu faço assim uns dotes, porque ele já está mesmo bem. Mas como eu não vou passar um creme hidratante, agora vou fazer o meu leçonhinho, espero que elas desapareçam, cheira bem, sinto a pele bem suave, adoro, passo assim, faço sempre uns exercíciozinhos. Ah, inclusive, eu comprei também este rolinho aqui, que eu massageei, mas não uso com muita frequência, porque eu sou esquecida, sou preguiçosa, estou com um bocado de olheiras, mas isso é natural que eu tenho dormido mal, com o cabelo que faço aqui em cima, e aí, então, eu acho que eu não me esqueci nada, era mesmo isso que eu queria mostrar o creme hidratante, depois de limpar o rosto, se não for o creme hidratante, eu passo sempre o spray do rosto. Adoro massagear o meu rosto, há séculos que eu não tenho necessidade de fazer limpeza, mas hoje vi um produtinho que eu já pus na minha lista, que é um steamer, um vapor que vem para o rosto, quero comprar. Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo. Beijinhos, quem sabe vai sair o tour da minha casa do banho, Agora que eu vou precisar dar uma limpezinha antes, tá? Tchau!